O Parlamento aprovou o Tratado de Lisboa. O documento segue agora para o Palácio de Belém, para que possa ser ratificado pelo Presidente. O Tratado assinado pelo Governo a 13 de dezembro do ano passado foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS. PCP em Verde e Bloco de Esquerda votaram contra. Vai sentar. Será a vez dos restantes 5 países. A Suécia deverá ser o derradeiro em novembro. O objetivo definido pelos 27 Estados-membros é que o Tratado comece a figurar a 1 de janeiro do próximo ano. Os partidos à esquerda do PS defendem que Portugal perde soberania a troco de nada. Por isso, acusa o Governo de ter assinado um mau tratado para o país.